Pessoal, o governo publicou hoje as regras para os jogos de aposta online, que é o tal... Gente, eu não sei o que é esse jogo do tigrinho. Ô Bruno, em nome de Jesus, tu me ajuda. O que é esse jogo do tigrinho? É um tigrinho? Bom, claro, se chama jogo do tigrinho, né Elisa? Parabéns, é porque deve ter um tigrinho. Isso vem causando polêmica nas redes sociais, mas o que é isso, Bruno? Eu vou tentar explicar aqui, bom dia para ti, Elisa, e bom dia para quem nos acompanha. Porque essa portaria do Ministério, bom dia, essa portaria do Ministério da Fazenda, publicada hoje, ela estabelece critérios para jogos de aposta eletrônica, como o jogo do tigrinho que você citou aqui, que muita gente já se endividou, os casos vêm ganhando grande repercussão, e também por causa da publicidade massiva que é feita nas redes sociais. O governo enquadra nessa categoria os jogos no qual o resultado é determinado pelo desfecho de evento aleatório. Ou seja, são jogos, esse jogo do tigrinho, são jogos que funcionam como roletas, né? Como se fosse um caça-níquel eletrônico, no qual tu aposta nas figuras ali, e tu precisa ter uma sequência semelhante de figuras para ganhar um prêmio. E essa sequência se dá de forma randômica, aleatória. Depende da sorte para que essas figuras formem ali uma sequência e você possa ganhar esse prêmio. Nesse segmento, então, estipulado por essa portaria do Ministério da Fazenda, não se enquadram, por exemplo, as plataformas de apostas esportivas, conhecidas como Betis, que o governo classifica como jogos multi-apostador. E qual é a diferença? Vou pegar aqui o nosso time como exemplo, Elisa, que joga hoje aqui em São Paulo, Grêmio. A gente pode apostar nele, mas a gente não depende só da sorte para que ele vença, né? Depende de outros fatores, que são os fatores de dentro de campo. Então, é um tipo de jogo diferente desse jogo do tigrinho, que é esse jogo que funciona mais como uma roleta. Para isso, então, os responsáveis pelo jogo devem solicitar uma autorização do Ministério da Fazenda e se enquadrar em diversos critérios para que essas apostas, então, esses sites, esses tipos de jogos estejam enquadrados nessa portaria do governo. Segundo a nova portaria, os jogos devem disponibilizar ao usuário, no momento da aposta, qual é o fator de multiplicação para cada real apostado, de forma que fique definido o valor que o apostador receberá em caso de vitória. E antes da efetivação da aposta, o jogo deve apresentar ao apostador as tabelas de pagamento com diversas informações desse tipo. E aí, essa portaria tem vários outros detalhes que a gente não vai ter tempo aqui para explicar, mas que eu convido o nosso espectador a entrar no site da CNN, cnnbrasil.com.br, para pegar ali o detalhamento, se tiver mais curiosidade sobre esse assunto. Até o momento, apenas cinco empresas já entraram com o pedido para regularizar essas plataformas de jogos de apostas eletrônicas. Um detalhe importante também, Elisa, a portaria, ela estabelece que não vale, não se enquadra que uma pessoa vá lá e abra um espaço, por exemplo, vou abrir uma house do Tigrinho, para que as pessoas vão até o local para fazer a aposta. Não, vale apenas para o jogo eletrônico mesmo. Volto com você no estúdio. Nossa, é perfeito você falar isso, né, Bruno? Porque, eventualmente, alguém abre um espaço para jogos e espaços ilegais e vai ficar se embasando nesse tipo de notícia e determinação. Então, o Bruno explicou super bem, você tem que ter umas regrinhas ali para deixar esclarecido, ó, se você apostar tanto, se tem essa chance de vitória, o seu dinheiro voltaria de tal maneira. É, sensível, hein, Bruno? Porque tem o lance também das compulsões, né, nos jogos. Mas está aí, portaria do governo, então, definindo regras para os jogos de apostas online. Bruno, obrigado, hein? Um abraço para você. E o Grêmio, meu querido, eu queria poder acender uma vela e fazer o Grêmio fazer 50 gols. Mas, no caso, nem a vela, não tem nem portaria que defina essa minha mandinga. Um abraço, Bruno.